Amigos, colegas, eternos colegas, vereadores aqui presentes, cumprimentar e ao mesmo tempo agradecer, porque esse momento não estava sendo realizado agora, se não tivesse tido o reconhecimento, a importância que a Câmara deu a esse projeto, em volta de regime de urgência, tendo a sensibilidade da importância desse momento. Então agradeço aqui ao meu amigo Heró, vereador Mânia Bezerra, nosso líder Saldano Jadson, vereador Narcísio, vereador Alex Franco, vereador Jorge Nogueira, companheiro de partido, vereador Caldo Nudo Santos, vereador Celso Lanchi. Quero agradecer aqui em nome do Poder Executivo todo o apoio que a Câmara, que é parceira para o desenvolvimento da cidade, deu a esse momento que está sendo realizado hoje. Quero saudar e parabenizar também todos os secretários que estão sendo empossados hoje, todos os servidores, a todo o movimento comunitário que está aqui presente. Agradecer também a presença da imprensa que está aqui cumprindo esse momento. E é muito importante, porque estávamos como prefeito interino, até mais ou menos há dois meses atrás, onde demos continuidade a uma gestão que já estava em andamento, tanto na parte orçamentária, como também na parte administrativa. E na campanha, nós fizemos alguns compromissos com a sociedade. Nós registramos um plano de governo, onde falamos que iríamos priorizar o esporte, porque as drogas estão tomando em conta, a violência, a prostituição. E nós tínhamos que fazer algo pelo esporte. E prometemos uma secretaria de esporte. Prometemos também uma secretaria de segurança, porque tem que ser prioridade, além da saúde e da educação, tem que ser prioridade a segurança. Prometemos isso também. Prometemos a secretaria de turismo, porque as empresas que prestam serviço a Petrobras estão indo embora. A cidade está perdendo receita, está perdendo empregos. E nós temos que buscar soluções alternativas para que possamos alavancar nossa economia. E o turismo é algo fundamental, já que temos turismo ecológico, turismo cultural, turismo de praias belíssimas, de eventos, de negócios, turismo esportivo, que não estamos aqui ainda trabalhando com isso. Então, fizemos várias promessas, a questão da mobilidade urbana, que sabemos que hoje só tinha 17 ônibus rodando em Mossoró, aumentou agora 5, estamos com 22, mas que precisamos de pelo menos 50. E fizemos todas essas promessas e precisava que a Câmara entendesse, que a sociedade entendesse esse momento para que possamos começar uma administração atendendo os anseios populares, atendendo os problemas da cidade. E a partir de hoje começa um novo momento, como eu digo sempre. Mas não podemos só toda hora estar apagando incêndio. Nós temos que governar, nós temos que planejar, nós temos que administrar. E eu tenho certeza que com esse momento, além do que a gente estava fazendo, e aí a grande responsabilidade dos senhores e senhoras que tomam posse hoje. A nossa administração está avaliada, pela pesquisa que foi publicada, registrada, com 65% de aprovação popular. E não tem segredo. Quem trabalha, Deus ajuda. A nossa gestão, as pessoas que acharem que vão querer um emprego sem querer trabalhar, podem procurar outro lugar, porque na prefeitura tem que trabalhar. é a marca da nossa gestão. Nós não temos hora, nós não temos feriado, nós não temos finais de semana. É uma missão divina. Podem ter certeza disso. Então eu peço que todos estudem, procurem cada vez mais aprimorar, procurem cada vez mais vestir a camisa da secretaria e do município, porque realmente é uma missão. Essa reforma, além de criar essa secretaria que eu acabei de falar, nós temos uma importância também, a secretaria da transparência, porque é algo que nós temos que ter transparência, poder o público. Essa secretaria, além da transparência, ela vai trabalhar também com projetos, porque não existe dinheiro se não tiver projetos. Então é algo importantíssimo, essa fábrica de projetos. Daí foram criadas nas secretarias mais importantes a figura do secretário aqui junto, porque o secretário, ele, pelos afazeres, pelos problemas, pela demanda diária, é normal que ele priorize a urgência e deixe de lado a questão dos projetos. e o secretário ali junto, ele terá esse papel fundamental de ajudar o secretário e ficar focado em projetos para que possamos conseguir recursos federais. A questão da chefia de gabinete que foi criada, que trouxemos para cá nosso querido Sebastião Almeida, pela sua experiência, que tem, todos os casos que passou, mas ela está mais perto da população. Porque o trabalho do prefeito, as horas no dia não dá. É muito trabalho. E a chefia de gabinete, ela volta justamente para ter essa interlocução com a população. Então, meus amigos, essa reforma, para resumir, nós tínhamos antes 793 cargos comissionados. Nós reduzimos para 735. Antes das funções gratificadas dos servidores de carreira, a mais alta era 500 reais. 200, 300 e 500. Nós melhoramos entre 500, 800 e 1.200. Melhoramos essa questão. Essa reforma, quando você queria entender como era a estrutura do município, existiam 12 leis. Nós unificamos essas leis para poder dar transparência, para que o Ministério Público, ele possa saber o que realmente tem na Prefeitura, para que o Tribunal de Encontros possa acompanhar e a população, como um todo, possa acompanhar o quadro, a estrutura do município. Eu quero, antes de terminar minhas palavras, agradecer também aos secretários que trabalharam conosco, que se doaram esses sete meses. A maioria deles vão continuar na administração, ajudando. a maioria como secretária de Juntos. E eu quero agradecer do fundo do coração, em nome dos municípios, aos secretários Zuleika, que estão aqui também presentes, que eu já vi, para o conhecimento. Secretária Ruti Mar, também, que nos ajudou muito, e vai continuar ajudando. Milena, também. O querido amigo Tidal, também está ali, que vai continuar nos ajudando. Gautierre, que está saindo, também, vai ajudar lá no trânsito. Jorge Silveira, também o ouvidor. Fernanda Galini, também, que deu uma grande ajuda no município. E Gustavo Rosado, também, que ajudou muito para o nosso município, para a nossa cultura. Quero, aqui, também, parabenizar a todos, saudar também nosso chefe da guarda, Júlio César, que está aqui, que vai continuar, dando sua contribuição. Dizer, meus amigos, como eu disse, o trabalho, é um trabalho árduo. E a prova disso, que hoje ainda, nós vamos ter nossa primeira reunião de trabalho. Hoje, quando terminar a reunião, aqui há 30 minutos, nós vamos ter nossa primeira reunião de trabalho. E, eu já quero, inclusive, comunicar, que vou exigir, não vou convidar, desculpe esse termo, mas, com o nosso compromisso com a população, será iniciado um curso agora de especialização em gestão pública em cidades. E eu quero que todos os secretários, inclusive o prefeito, façam esse curso. Esse curso será realizado no final de semana e é muito importante para dar qualidade na nossa administração. Eu quero, a CEPREF, está muito quente, porque é muita coisa para falar, mas agradecer a presença de todos e dizer que eu e o nosso vice-prefeito, Luiz Carlos, que, inclusive, não estará somente na figura do vice-prefeito, ele terá, também, além da missão de substituir o prefeito, de ajudar na nossa administração, também com outras competências e eu tenho certeza que eu e o Luiz Carlos estamos muito felizes com esse corpo técnico de secretários, porque aqui tem vários doutores nesse corpo, tem vários mestres, tem várias pessoas que já passaram por diversos fatores, diversos serviços com o governo do Estado, como é o caso de Nilson, que vem fazer o nosso planejamento. Obrigado.